Música TV e Notícias, oferecimento Concreto Apolo e Motway Tem sido registrado com bastante frequência reclamações, tanto da população de Itaperuna, como também de outras cidades da região com relação aos cemitérios. Ora é a sujeira, ora os roubos, ora o abandono. Agora cidadão se vê em apuros na hora de sepultar seus entes queridos. Falta espaço para abertura de novos túmulos. Isso já foi registrado no cemitério de Bom Jesus do Itabapuana, também aconteceu com o São José do Havaí em Itaperuna e agora em Retiro do Muriaé. Familiares de Jari Prado dos Santos, vítima de acidente próxima à entrada de Retiro do Muriaé, no último dia 7, viveram momentos de agonia para o seu sepultamento. Segundo seu irmão, Jael Prado dos Santos, foi complicado conseguir um túmulo no distrito de Retiro, onde vive toda a família. Foi necessário o envolvimento até de autoridades para que o sepultamento pudesse acontecer. Não só os familiares do senhor Jari clamam por medidas que resolvam o problema, mas boa parcela dos cidadãos que vivem nessa parte do Estado. Mas tivemos agora algumas informações. Novas aberturas de gavetas estão sendo providenciadas, foram informações dadas pela Secretaria de Obras aqui do município de Itaperuna. Moema Garcia para o TVI Notícias. Moema Garcia para o TVI Notícias.